Oi, Bruno, bom dia pra você, bom dia pra toda a família DF Alerta. Hoje eu tô aqui, ó, em frente à Polícia Civil do Distrito Federal, o complexo da PCDF, mas o nosso destaque, Bruno, é lá da cidade ocidental. Isso porque uma mulher de 23 anos de idade foi brutalmente espancada durante uma festa que aconteceu no último fim de semana. Segundo a ocorrência que foi registrada ali na delegacia do entorno do DF, cidade ocidental, essa mulher, Bruno, ela foi convidada para uma festa. Nesta festa, ela encontrou ali um homem, um homem que ela conhece de vista, tal, não tem amizade com ele, mas sabe quem é porque já teve amigos em comum com este suspeito. A companheira desse suspeito chegou então ali no local, essa mulher que estava grávida começou a ameaçar a vítima de 23 anos de idade, dizendo que iria quebrar a cara dela, que ia dar um ataque nela. A mulher, para evitar confusão, segundo a ocorrência policial, preferiu se afastar. Do que ela se afasta, ela acaba caindo, se desequilibrando, porque andou de costas. E foi exatamente aí que essa mulher grávida e também o companheiro dela, um homem covarde, os dois começaram a espancar essa vítima, que ficou com um corte imenso no rosto. A vítima foi socorrida por populares, encaminhada para o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, onde passou por procedimentos, levou cerca de 10 pontos na cabeça, viu, meu amigo? Agora a Polícia Civil continua investigando esse caso, mas a informação que a nossa equipe tem é que este homem é um covarde carimbado. Isso porque não é a primeira vez que ele comete esse tipo de situação. Ele já bateu sim em outras mulheres. É conhecido como o valentão, mas o valentão só na frente das mulheres, porque quando pega um macho do tamanho dele, eu duvido se ele tem coragem. A Polícia Civil agora aguarda aí as investigações. Os policiais estão ouvindo testemunhas para tentar colocar esse criminoso atrás das grades. Viu, Bruno? Eu volto com você. E aí E aí